Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começamos aqui mais um vídeo e... Bom, estamos aqui agora de volta e finalmente começando mais um episódio da cidade. Isso mesmo, depois de um longo tempo e temido, voltamos aqui de novo nesse mapa aqui, super épico, que ainda não está totalmente completo, vai demorar ainda um bom tempo. E agora voltamos aqui com uma nova construção que nós vamos fazer agora, que vai ser... Vamos expandir essa área de comércio aqui. E por que eu quis expandir para mais disso? Por causa que me deram uma ideia de fazer esse comércio. Essa pessoa que teve que disponibilizar essa ideia foi o FrostBR Play, que deu essa ideia em um dos comentários de um dos vídeos da cidade e para fazer esse comércio. Bom, essa parte aqui, não sei se vocês lembram, já tinha. Então eu arrumei aqui com umas lãs aqui, ficar meio coloridos e legais, também parecendo um tipo de uma feira. Então, vamos começar aqui, vamos fazer uma expandição aqui. Fazer mais ou menos assim as barraquinhas, vão ter apenas 4 barraquinhas. E a mobília, como sempre, vão ser vocês com a mobília. Vocês lembram, né, do que eu falei em um dos primeiros episódios. Acho que foi no primeiro também, foi assim indo e tal. Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, pessoal, eu vou começar aqui a fazer os estabelecimentos, isto é, os comércios, as barraquinhas. Vou começar aqui uma parte, espera aí, deixa eu calcular uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser mais ou menos desse jeito. Então, eu vou acelerar agora para fazer essa primeira, e talvez essa aqui, essas duas barracas. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é nessa área aqui de grama eu vou colocar umas gramas talvez, e também, é árvores também, e também vou colocar aqui no meio, aqui na parte final, uma barraca maior do que todas. Uma barraca, a barraca, a rainha das barracas, a barraca feitosa. Eu dei o nome de barraca feitosa. Bom, vou fazer a construção aqui. Como vocês podem ver, a barraca ficou bem maior, muito maior que as outras barracas. É, vou fazer uma... Ah, aqui já está bom. Então, porque vai ter umas entradas também depois, mas isso vai ser por conta da mobília. Então, como vocês sabem, mobília não é comigo. Vamos aqui, um... É bem rápido aqui, nem vai precisar acelerar. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Aqui um chãozinho para combinar com a taquinha. Aqui do lado temos a nossa bela e legal estaquinha de metrô. E pronto, reformamos tudo aqui. Reformamos, quer dizer, revestimos, na verdade. E agora vamos fazer as listras. Isso mesmo, as listras. Vai ser assim para... Se fizer do outro lado, vai ficar muito estranho. Já está anoitecendo. Vai... Daqui a pouco nós vamos ter que dormir. Vou colocar mais um tipo aqui de lã. Igual. Outro. Fazer amarelete aqui. Parece um... Um molho de Doritos. E colocar amarelo de novo para fazer uma combinação ultra, super, mega, blaster legal. Então é isso. Só falta aqui fazer uma iluminação de tochas. Ou de... Ah é, também faltam as árvores. Agora que eu me lembrei. Faltam as árvores. E vamos escolher uma muda de carvalho normal. E colocar as tochas nas árvores. Vai ficar bem legal. Colocar uma mudinha aqui. Aí colocar aqui. Eita nóis. Buguei. 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 Aí pronto. Se está ficando de noite. Eu vou... Eu vou deixar de noite porque aí eu vou... Eu vou fazer aqui. Aqui assim que eu... Que eu havia dito. Fazer bem iluminado assim. Essa parte principalmente. Colocar umas gramíneas aqui. Umas gramíneas. Bem legais. Uma outra árvore aqui. Aí. Bem legal. Essa aqui não vai dar para colocar muito bem. Uma iluminação. Só. A base do... Da destruição. É... Depois. Só ficar... Fazendo umas coisas aqui de grama. Aqui. Umas gramíneas aqui. Umas gramíneas. Gramíneas aqui. Gramíneas ali. Olha. Tudo cheio de gramíneas aqui. E mais uma... Arbolezinha aqui. Nossa. Legal. Cresce na hora isso aqui. Nunca vai ter uma árvore no mundo que vai crescer desse jeito. Só a Minecraft mesmo. Então é isso pessoal. Acabamos aqui nossa loja de comércio. Aliás. Nossa feira de comércio. Com a ideia cedida pelo... Flosh Frost BR Play. Obrigado Flosh BR Play. E... Acabamos aqui mais uma construção. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Adicionem os favoritos. Ou cliquem em gostei. Então. Até mais pessoal. Até o próximo episódio. E a próxima construção. Falhou.